Olá, essa é uma iniciativa da DED. Quando nós, por alguns momentos, falamos, pensamos sobre essa bendita doutrina espírita, que é luz, que é amor, e que é caridade. Hoje vamos pensar um pouquinho sobre o livro A Caminho da Luz, psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, um livro de uma profundidade enorme e muito interessante lembrarmos que foi psicografado em 35 dias, dias em que Chico Xavier trabalhava em horário integral na Fazenda Modelo, à noite sempre tinha alguma atividade no Centro Espírita Luiz Gonzaga e, ainda assim, nos traz essa obra de um conhecimento enorme. Nós vamos saber sobre os princípios da Terra, sobre a formação da vida. Quando, muitas vezes, repetimos que fomos criados simples e ignorantes, nós, muitas vezes, não temos ideia da profundidade dessa ignorância e dessa simplicidade. Nesse livro, vamos ser esclarecidos sobre isso, sobre a vinda dos capelinos, distribuído na Terra de acordo com as experiências que necessitavam de um outro grupo que foi colocado no lugar que hoje chamamos China. Vamos saber desses movimentos iniciais, vamos saber da vinda de Sócrates e de outros predecessores de Jesus, seres de um saber enorme que vieram já nos ajudar a caminhar um pouco mais para que estivéssemos prontos para a vinda de nosso grande Mestre, para a vinda do maior homem que pisou sobre a Terra, para a vinda dele que veio nos mostrar que aquele Deus do Antigo Testamento, tão parecido com os homens, ciumento, que se irritava com seus filhos, na verdade, é esse Pai de imenso amor, bondade e sabedoria. Tanto planejamento foi feito para que nós pudéssemos evoluir para receber o nosso Mestre Jesus. Nós vamos saber dos planos dessa sabedoria, essa sabedoria que jamais nos abandona, esses planos que são sempre de nos fazer caminhar para a luz. Nascidos simples e ignorantes, chegaremos todos nós um dia à perfeição relativa das criaturas. É esse o acaminho da luz. Quando lemos essa obra e outras, é sempre bom lembrarmos que não estamos lendo histórias de outros Espíritos. Estamos lendo as nossas histórias. Estamos vendo como Deus tem sempre um plano imensamente didático, imensamente terapêutico, para que possamos fazer esse caminhar. É assim que num momento muito especial, vem Jesus até a Terra. Jesus chega numa manjedoura, como a dizer, como a testemunhar para todos nós que a humildade é a chave de todas as virtudes, assim como o egoísmo e o orgulho. São a chave de todas as quedas e de toda a infelicidade. Começava, a partir da vinda de Jesus, uma nova era para todos nós. Herculano Pires, no seu livro O Espírito e o Tempo, também nos fala disso. A partir da vinda de Jesus, a humanidade é capaz de sair do imanente para o transcendente, para algo além, para algo a mais. É a partir daí que a maioridade espiritual da humanidade começa a se firmar. Emmanuel nos conta também que Jesus teve, além desses predecessores, Sócrates foi o maior, uma série de espíritos boníssimos e iluminados que o ajudaram e o acompanharam. Emmanuel cita Ana, cita Isabel, José, a sublimada Maria, e cita também o velho Simeão que vamos encontrar no Evangelho de Lucas. O velho Simeão, famoso por sua crença maravilhosa, fica sabendo que em determinado dia, o casal iluminado, Jesus e Maria, vão levar Jesus, ainda um pequeno bebê, ao templo de Jerusalém. Muito pobre, morando longe, ele faz uma pequena atroz, caminha dias e dias, dorme ao relento, até chegar ao templo de Jerusalém. Chega lá e descobre que Jesus e Maria ainda estão sendo esperados. Passam alguns dias e ele, dormindo ao relento, com muita dificuldade para se alimentar, o peso da idade vai fazendo com que ele se canse imensamente, mas numa bela manhã. Tudo isso fica para trás, quando ele vê surgir no horizonte, o belo casal trazendo a criança iluminada. É tomado de um novo ânimo, corre em direção a eles, se apresenta e pede humildemente a Maria, que possa ter em seus braços por alguns minutos, a divina criança. Maria entrega docemente o bebê, Simeão se afasta um pouco e começa, cheio de angústia, a perguntar, divina criança, por que nasceste numa manjedoura tão simples? Divina criança, se vais defender a todos os pobres de Israel, por que não nasceste ao lado de Augusto, imperador? Divina criança, como poderá nos defender sem nenhum poderoso ao seu lado? O menino lhe sorri, esquentando, aquecendo imensamente o seu coração. Simeão, agora mais angustiado, chorando, continua a lhe dizer, querida criança, por que não fizeste como Moisés e vieste na família de um faraó? Querida criança, quando cresceres, serás capaz de escrever um grande livro de sabedoria? Depois de um certo intervalo, banhado em lágrimas, Simeão lhe pergunta, erguerás, Senhor, algum templo de pedra, onde finalmente os homens aprendam a viver como irmãos? Onde aprendam que ricos e pobres são igualmente amados por Deus? Nesse momento, a divina criança levanta sua mãozinha direita e bate repetidamente no lado esquerdo daquele peito envelhecido. Maria chega para recolher a criança e apenas quando desencarna, Simeão entende que não havia ficado sem uma resposta. Com aquele bater em seu peito, Jesus lhe dissera que não viera à terra para fazer parte de nenhuma organização efêmera, que viera à terra para erguer o altar no coração, no íntimo de cada um dos seus irmãos. É Simeão que nos traz essa lição, é Simeão que tendo essa lição, traz para todos nós que precisamos ainda desse sentimento, dessa certeza. Jesus foi anunciado por mestres, por profetas antigos de Israel. Israel vinha fazer uma nova humanidade. A partir da sua vinda, uma nova posteridade se ergueria. Escolheu os ambientes mais humildes, os ambientes onde havia mais sofrimento, combateu pacificamente a lei antiga, a lei dura dos judeus. Trouxe uma nova lei, uma lei de doçura, uma lei de esclarecimento, tolerância e perdão. Em Emmanuel, neste capítulo do livro A Caminho da Luz, que se chama A Vinda de Jesus, que nos lembra que Jesus ensinou algo muito especial, que existem coisas muito superiores às pátrias, às bandeiras, ao sangue, ao orgulho e ao egoísmo. Essa é uma discussão necessária para a qual muitos de nós ainda não estão prontos, mas que já Jesus nos trouxe e Emmanuel nos relembra. É dessa invenção humana das fronteiras que nascem as guerras, que nasce a xenofobia, hoje em dia tão presentes, hoje em dia suscitando tanto sofrimento. Se nós formos ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, Estranha Moral, Lá no item 16, vamos saber o que nos foi prometido. Que um dia caminharemos tanto, estaremos tão iluminados, que nenhuma bandeira nos servirá, nos chamará a atenção, a não ser a bandeira da caridade. É sob a bandeira da caridade que todos nós nos uniremos quando tivermos caminhado um pouco mais até a luz. Nenhum poder, nenhum exército, nenhum conquistador nos trará a luz, a felicidade que precisamos saber buscar. O mundo conheceu inúmeros imperadores, todos eles em determinado momento se imaginaram conquistadores da terra. Alguns até se deram títulos de imperadores de todo o mundo. Todos eles, um a um, passaram, e nós só temos notícias desses homens nas aulas de história. Apenas um. Apenas o conquistador diferente não passou. Continua até hoje. Aquele que nunca chefiou exércitos, que nunca expediu ordens a ninguém. Aquele que nunca feriu, aquele que preferiu a angústia do cárcere para que ninguém a sofresse. Apenas aquele. O nosso mestre Jesus continua até hoje reinar por toda a terra. Esse reinado vai se expandindo conforme abrimos os nossos corações para uma nova forma de ver, uma nova forma de sentir e de agir. No livro dos Espíritos, nas conclusões, no item de número 7, Kardec fala dos três aspectos da doutrina espírita, ciência, filosofia e religião. Em seguida fala dos três tipos de adeptos da doutrina. Os primeiros, aqueles que se contentam em saber da existência do mundo espiritual. Os segundos, que sabendo da existência do mundo espiritual, entendem que devem haver consequências. Os últimos, que entendem, que sabem da existência do mundo espiritual, entendem a necessidade das consequências diante disso e se esforçam diariamente para trabalhar o seu íntimo para que possam apresentar essas consequências. A vinda de Jesus faz parte desse plano imenso, desse plano terapêutico e didático da sabedoria divina para nos fazer caminhar em direção à luz. É esse nosso mestre Nazareno. Na questão 625, Kardec pergunta aos seres do mundo espiritual se havia sido dado a nós um exemplo a quem seguir. Nas traduções para o português, se tem a resposta, Jesus. Nos originais, a resposta é vide Jesus. É bem maior, é bem mais ampla, bem mais profunda. Ver Jesus é um movimento. É um movimento nosso em direção ao nosso mestre Jesus. É o uso da nossa força de vontade para nos aproximar finalmente de suas lições. Já tivemos contato com as lições de Jesus em inúmeras encarnações. Em inúmeras encarnações, nos emocionamos com as suas lições, com os seus exemplos. Agora precisamos mais. Além de aderir às suas lições, é preciso nos convertermos a elas. Nós nos convertemos a essas lições quando trabalhamos o nosso íntimo, quando vamos tirando de nós aquelas visões erradas, antigas, sobre as pessoas, os fatos, a própria vida, e vamos nos tornando dignos da vinda de Jesus e do amor que ele tem por cada um de nós. Agradecer a Jesus a sua paciência sem fim, a sua espera por tanto tempo para que acordemos, para que nos voltemos realmente para os seus ensinos, para que possamos caminhar em direção à luz. Beneficiados pela doutrina espírita, acerenados nas nossas maiores angústias, nós talvez agora possamos caminhar um pouco mais conscientemente em direção à felicidade, à perfeição relativa das criaturas. A felicidade real só virá quando chegarmos a esse estágio em que seremos capazes de amar a tudo e a todos e nos tornaremos dignos de sermos filhos amados de Deus. Nós sempre somos amados por Deus. Falhamos e sempre falhamos repetidamente, erramos e voltamos a errar, mas Deus no seu amor imenso jamais nos tira a sua misericórdia, a sua benevolência. Cabe a nós agora errar menos. Cabe a nós agora conscientemente aceitar as experiências que nos aparecem como essas oportunidades de trilhar novos itinerados. que a vinda de Jesus renasça em nossa mente, renasça em nossos corações para caminharmos agora, serenos e pacificados, sabedores que somos desse amor que nos guia a tantas encarnações e que nos guiará para sempre. Que sejamos um dia esses cristãos que precisamos ser. Muito obrigada. muito obrigado. Música Música Legenda Adriana Zanotto